Os termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Evaldo Ferreira Villela, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, publicado no Diário Legislativo, 29 de agosto de 2018, comunicando que tomarão as providências no sentido de estabelecer os convênios solicitados com a Universidade Federal de Minas Gerais, PUC Minas e Cefet MG, visando ao fomento da pesquisa interinstitucional para análise do atual quadro do transporte de cargas e passageiros por ferrovias no Estado, em resposta ao requerimento nº 11.125, 2018, desta comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria dos deputados aqui presentes. O primeiro requerimento, os deputados solicitam seja realizada visita ao Projeto Maria Fumaça no município de Riacima para conhecer essa iniciativa de notável importância cultural, histórica e artística. O segundo requerimento, seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, em Brasília, pedido de informações sobre o processo de renovação antecipada da concessão ferroviária da empresa Rumo, especificando quais as contrapartidas definidas e como se deu o seu processo de escolha. O outro requerimento, seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas da União, em Brasília, pedido de informações sobre a renovação antecipada da concessão ferroviária da empresa Rumo Logística, contendo os estudos e análise técnica daquele tribunal sobre esse processo. Requerimento, também encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, em Brasília, pedido de providência para que envie a esta comissão cópia do contrato firmado com a empresa Rumo Logística e que determinou a renovação antecipada de sua concessão ferroviária. Tem mais? O excelente deseja encaminhar a votação? Também seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, as notas taquigráficas da reunião especial realizada por essa comissão, no dia 10 de nove de 2018, onde os estudos técnicos sobre a prorrogação do prazo de vigência contratual da concessionária Estrada de Ferro, Vitória, Minas, foram apresentadas e foram recebidas contribuições para o seu aprimoramento, para que elas também sejam incorporadas como contribuições ao processo. Apenas para orientar, nós estamos solicitando que a fala da deputada Marília Campos, do deputado João Leite, sejam também, do deputado Domingos Sávio, sejam incorporados ao relatório da audiência pública realizada pela NTT aqui na Assembleia Legislativa. Presidente. Deputada Marília Campos, tem a palavra. Só a complementação nesse requerimento, além das notas taquigráficas serem enviadas à NTT e também ao Ministério de Transportes. Só acrescentar. Ok. Solicitamos a Cristina Magalhães, nossa consultora, agradecendo muito a ela pela feitura dos requerimentos que faça também, que amplie o envio dessas notas taquigráficas. Também a audiência pública dessa comissão no município de Itabira, para debater sobre o modal ferroviário e sobre a antecipação da renovação das concessões ferroviárias. Seja encaminhado ao diretor de Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, a manifestação de autoria do senhor André Luiz Tenuta Azevedo, da ONG TREM, sobre a destinação de multas às concessionárias para a recomposição de ativos nas regiões afetadas. Acompanhe, então, a manifestação do diretor da ONG TREM, seu doutor André Luiz Tenuta. Também seja enviado pedido de providência à empresa Vale, concessionária da Estrada de Ferro Vitória Minas, com vista à doação dos bens ferroviários citados abaixo para posterior transporte às oficinas da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, no município de Lavras, onde serão alocados salvaguardados restaurantes e revertidos para fins sociais, culturais, educacionais, museológicos e turísticos, observados os critérios de operacionalidade e relevância histórica. Aqui nós temos os bens, dois carros de aço carbono, com a finalidade de serem utilizados como biblioteca, nas oficinas, abertos à comunidade local para leitura e locação de livros, dois carros de aço carbono, com a finalidade de serem utilizados como expositório de peças de ferrovia, museu dinâmico e maquete ferroviária, constituindo o Centro de Difusão de Educação Patrimonial, um carro convencional de aço carbono e um carro restaurante de aço carbono RC-104, para serem revertidos em unidade móvel de saúde para atendimento gratuito e perene das populações de baixa renda, a ser constituído mediante parceria com a Instituição de Assistência Social, dois carros de aço inox, construção Bud Maferza, por seu valor como patrimônio histórico nacional, a serem destinados para exposição no Museu Ferroviário de Lavras, em suas cores e formas originais. Esclarece que se trata de pleito apresentado a essa comissão por João Marcos de Souza Pinheiro, diretor de operações do Instituto Mineiro de Estradas de Ferro e MEF, em audiência pública realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 6 de setembro de 2018. Seja enviado o pedido de providência à superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e FAM, em Minas Gerais, solicitando. Muito bem, obrigado, Cristina Magalhães. A solicitação também é do João Marcos, lá da Escola Ferroviária de Lavras. Ele solicita a identificação e o mapeamento dos bens ferroviários de sua competência, isso ao IFAM, espalhados pelo Estado e que tenham relevância e valor histórico, quer estejam desativados, operacionais ou sob legislação municipal ou pós-entidades do terceiro setor, bem como sua inclusão em um banco de dados, a ser elaborado numa parceria com associações civis especializadas, através de uma comissão destinada para tal fim. O apoio e assistência necessários a concretizar a implantação dos centros de preservação ferroviária integrados, destinados a alocar, abrigar, salvaguardar, restaurar e expor os bens ferroviários de interesse histórico, que se encontram espalhados pelo Estado a serem implantados nos municípios de Lavras, Ribeirão Vermelho, em Minas Gerais e Cruzeiro, em São Paulo, levando em consideração fatores como sua historicidade, viabilidade e capacidade técnica das dependências de abrigar e concentrar tal acervo em condições de vulnerabilidade de forma segura, sendo os mesmos centros mantidos e gerenciados pelas associações civis especializadas que detenham sua concessão em parceria com o IFAM, com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT e as concessionárias, o requerimento junto ao DENIT para a consolidação, eficiência, eficácia e celeridade dos pedidos de pós-cessão e remanejamento dos bens ferroviários de valor histórico, observado o processo de identificação e mapeamento solicitado acima, assim como a importância de salvaguardar os mesmos do processo de arruinamento, a identificação, mapeamento e, se necessário, a salvaguarda e remanejamento de qualquer bem ferroviário móvel de valor histórico que esteja em condição de negligência ou vulnerabilidade na forma da lei, ainda que resguardado por legislação municipal ou sob tutela de associação civil, a identificação dos bens ferroviários listados como operacionais dotados de valor histórico para a preservação ferroviária em âmbito nacional e internacional, sua catalogação em bancos e dados destinados a tal fim e sua salvaguarda e preservação por instituição mantida por associação civil especializada, quando os referidos bens por obsolência ou força maior não mais estiverem em operação. O estudo, a captação e a viabilização de recursos e aportes destinados especificamente à preservação do patrimônio industrial e ferroviário, conforme disposição e lei para que, em outras razões, impedir que perdas, como a do Museu Nacional, em setembro de 2018, se repitam. Também, a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, o mesmo pedido de identificação, mapeamento dos bens ferroviários. Também, pedido de providências concessionárias de operação ferroviária da Amália de Minas Gerais, solicitando a sessão, autorização e devida assistência técnica e logística para separar e transportar os bens móveis ferroviários de valor histórico até os locais de salvaguarda e dos centros de preservação ferroviária integrados, como locomotivas, carros, vagões e maquinários historicamente relevantes, onde permanecerão sob cuidado e tutela das associações especializadas. A identificação dos bens ferroviários dos Estados-comooperacionais, dotados de valor histórico para a preservação ferroviária em âmbito nacional e internacional, sua catalogação em bancos de dados destinados a tal fim e sua salvaguarda e preservação por instituição mantida por associação civil especializada quando os referidos bens por obsolência ou força maior não mais estiverem em operação, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez, com o acréscimo proposto pela deputada Marília Campos. São os requerimentos assinados pelo deputado Sargento Rodrigues, deputado Marília Campos, deputado João Leite, deputado André Quintão assinou? Vossa Excelência assinou? Deputado André Quintão assinará também? Estão em votação os requerimentos. A deputada, se estiver de acordo, os deputados permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Indagam a deputada e os deputados, se ainda desejam fazer uso da palavra. Se não cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Queria agradecer aqui o apoio do Márcio Júnior de Oliveira Rezende Silva, nosso assessor nesta comissão, a Rosana também nos ajudando aqui, e agradecer a Cristina Magalhães, consultora dessa comissão, por este trabalho feito com esses requerimentos. Determino a lavratura.